E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vivos de Hungry Shark! E hoje o vídeo de hoje tá... monstro, porque hoje nós vamos farmar gemas, galera. Vamos farmar gemas, nós estamos com 360 gemas aqui. Eu quero mais, rapaziada, eu quero mais, então vamos participar dos eventos aqui. Eu já fiz vários vídeos dando dicas de como vocês conseguem joias no jogo aí, pra evoluir rapidamente, beleza? Então vambora, galera. Vocês vão botando aquele like lá, que eu vou participar aqui, ó. Esses três eventos aqui com a mamãezona, galera. É febre de ouro, beleza? Aí aqui você tem que correr o máximo possível aqui, percorrer, na verdade, nadar, né? 10 mil metros com a mamãezona. E aqui, valeu, ó. Isso aqui, ó, galera. Isso daqui, ó, receba mais 40% de refil do tubo neste nível, beleza? Vambora aqui, rapidão. Vai brotando aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto, rapaziada! Hoje é o primeiro vídeo do dia. Mais tarde, galera, vai ter Hungry Shark Evolution. Eu conto com o apoio de todo mundo aí, rapaziada. Que o canal é focado em jogos de tubarão. Jogos do mar, moleque. Vambora, chegamos aqui, beleza? Show de bola. Todo mundo sabe que o comecinho é bugadinho. Comecinho é bugado, né? Mas vamos lá, vamos lá. Agora começou, agora começou a brincadeira aqui. Tuba, pega todo mundo aí, ó. Fui, tô com a mamãezona aqui. Um inscrito falou, Tuba, joga com a mamãezona. Então, toma aí, ó. Toma a mamãezona aí, ó. Vambora até o fim. Morra, moleque. Pega tudo, pega aqui, ó. Que às vezes tem uma paradinha aqui. Que o couro vai comer aqui, ó. Pega esses putas aqui, cara. Aqui sempre a gente faz febre de ouro, né, galera? Aqui sempre a gente faz febre de ouro aqui. Vambora, vambora. De ponta a ponta. Vamos descer aqui, galera. Vamos descer aqui, porque às vezes aqui tem... Tem um embauzinho, então, aqui. A gente tem que fazer todo o esqueminha de boa aqui. No miudinho, no sapatinho. Explode ele. Porque a gente aqui é do mal, moleque. Boa. Já pegamos uma joinha aqui. Se a gente morrer, a gente já tem uma joiazinha aqui. Pra poder dar continuidade aqui. Vambora. Vamos pelo mar, tá, galera? Vamos pelo mar. Não vou por cima, não. Porque eu quero ver se a gente consegue aquele bônus lá, tá, galera? Desce aqui. Beleza. Tô maneiro. Vambora. Febre de ouro de novo. Sobe aí, explode tudo aí. Essas bombonas aí que o couro vai comer. Beleza. Não quero saber de helicóptero agora, não. Só quero explodir. Só quero percorrer meu objetivo aqui. Vambora, galera. Vambora. Mega febre já, hein, galera? Mega febre aqui. Bonita pra gente aqui, ó. Vambora. Sobe e tudo. Desce aqui, ó. Tô no lugar errado. Né, tuba? Pega esse tubarão branco aqui, ó. Na mega febre louca. Moleque lindo. Mega febre é top. Vambora. 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 Tuba. Vambora. Que o couro vai comer aqui. Pega esse rebombão todinho aí, rapaziada. Topzeira, hein, galera? Topzeira. Letra H já tá no circuito. Beleza. Show de bola. Vambora aqui de novo. Já tem aqueles rebombão lá grandão, né? Boladão. Pega o urinho aí. Não tá tendo mais esse bagulho, né, galera? Não tá tendo mais esse bagulho aqui, ó. Vambora. Não tô olhando mapa, hein, galera? Não tô olhando mapa. Isso aí, ó. Isso aí. Eu quero pegar as paradinhas sem olhar o mapa. Vambora, tuba. Vambora. Pega eles aí, galera. Pega eles aí, porque nós ficamos como? Olha lá. Grande demais, cara. Grande demais. O bicho é o cão chupando manga. Explode ali, ó. Explode o helicóptero. Explode o helicóptero. Boa, moleque. Olha isso. Não fizemos muita coisa aqui com a letra, né, cara? Não pegamos muita coisa aqui, mas tá maneiro. Deu pra se divertir um pouquinho, né? Deu pra se divertir um pouquinho com ele gigante assim. Vamos descendo aqui, tuba. Vamos descendo aqui, ó. Vambora. Aqui a correnteza tá chamando a gente. Febre de ouro de novo. Febre de ouro de novo aqui, ó. Bonito. Isso, garoto. Isso aí, ó. Pega aí. Pega o megalodão. Molezinha, molezinha. Tô com a letra H aqui. Vambora. Pega aí a baleinha e o baleião. A mãe, o pai e o filho. Vambora. Isso, garoto. Aí. Tô nem preocupado com essa rebomba, cara. Tô nem preocupado com essa rebomba aí. Porque a gente já sabe que a gente aqui é boladão, né? Agora tem que começar a se preocupar, né? Porque já estamos subindo... Boa, garoto. Boa. Pega aí, ó. Pega aí. Ô, moleque. Que tá pecando todo mundo aí, tuba. Você tá violento demais, cara. Você tá violento demais. Desce aí, ó. Beleza. É aqui. É aqui, ó. Vambora. Vambora. Pega eles. Que a gente não vai morrer, não. Aqui é febre de ouro, malandro. Aqui é febre de ouro certo, cara. Pega todo mundo aí, ó. Pega todo mundo aí. O couro vai comer. Ah. Não explodir ele. Tá vendo aí, ó. Ah, aqui tem um baúzinho, ó, galera. Ó. Tem um baúzinho aqui, ó. Boa. Mega febre, cara. Mega febre. Isso aí, ó. Cadê? Cadê esse bimarino? Já tinha destruído ele? Acho que eu já tinha destruído ele, né, galera. Destruí. Boa. Isso aí, ó. Pega aqui a... Ah, moleque. Pega ele. Não deixa passar nada. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Pega aí, ó. Boa. Vambora aqui, ó. Isso aí. Vão pegando todo mundo aqui, ó. Vão pegando todo mundo aqui. Boa. Cai aqui, tuba. Cai aqui, ó. Já pega essa rebombona aqui, ó. Isso, garoto. Bom da pô. Iiii. Tá bonito. Mega febre. Acabou. Acabou a mega febre. Febre aqui, mas tá maneiro. Fizemos bastante coisa aqui, ó. É, rapaziada. Gameplay tá irada, hein. Gameplay tá irada. Ih, já tomo morrendo de fome. Pega aí, ó. Pega aí. Boa, rapaziada. Boa, 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 boa. Vambora, vambora, vambora. Come esses putos. Come esses putos aí, ó. Boa. Pega os humanos. Pega os humanos. Pega os humanos. Os humanos é muito bom pra encher vida, galera. Os humanos é muito bom pra encher vida. Boa. Tá faltando uma letra, galera. Tá faltando uma letra, não é isso? Tá faltando uma letra. Cadê? Onde que tá essa letra? Será que a gente consegue pegar ela? Vamos ver. Vamos ver onde tá essa letra, galera. Vamos ver onde tá essa letra. Vamos ver aqui no mapa aqui, ó. Tá aqui, moleque. Olha isso. Tá aqui pertinho da gente. Se pá, nos troia essa rebomba. Não. Não, vamos pegar a letra, cara. Vamos pegar a letra aqui, rapidão, rapidão. Vambora. Cadê a geminha, 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 geminha? Cara, caí direto aqui na rebomba aqui. Dei molinho. Letra G, letra U ali. Ah, já que, 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 que. Peguei. Peguei. Fica paradinho, tuba. Fica paradinho, fica gigante. Olha isso. Moleque. Pega a rebomba todinha, cara. Pega a rebomba todinha aqui, ó. Febre de ouro e tudo. Beleza, show. Explode geral aqui, ó. Não explodir, cara. Não explodir. Caraca, não explodir. Eu quero explodir esse aqui, ó. Eu quero explodir esse aqui, ó. Boa. Seu puto. Vai. Faz maldade com tuba, vocês verem. Faz. Olha aí como é que tá gigante aqui, ó, galera, ó. Febre de ouro aqui. Ah, já ficou pequeno, mano. Já ficou pequeno. Mas pegamos bastante coisa de ouro aqui, hein. Pegamos bastante coisa de ouro aqui, ó. Boa. Boa. Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Pega aqui, ó. Isso. O garoto aqui é muito bom, mano. Daí. Ali é um espaço legal ali, ó. Boa aqui, ó. Show. Pelo menos a gente não precisa quebrar de novo essas paradas aqui, né. Bônus de sobrevivência aí. Vambora. Passa aqui no, no bequinho estreito. Boa. Passando sufoquinho. Passando sufoquinho. Ih, moleque. Conseguimos duas vezes o... A palavra hangry, né, cara? Isso é muito bom. Baleinha pra gente. Baleinha pra gente. Vambora aqui. Vamos descer aqui. Às vezes tem um baúzinho aqui, ó. Ah, não tem, não. Tô morrendo de fome, galera. Tô morrendo de fome. Vamos ver, ó. Não vai dar. Beleza. Peguei a joinha ali. Mas mesmo assim a joinha já tá indo pro Beleléu. Tá vendo aí, ó? Mesmo assim a joinha tá indo pro Beleléu. Beleza. Vambora. Pega aí, ó. Turba. Pega aí, ó. Vamos subir aqui. Vamos pegar esses passarinhos todinho, galera. Vamos pegar esses passarinhos todinho. Isso, garoto. Isso aí, ó. Já cai massacrando. Cai massacrando porque você é carne de pescoço. Isso aí, ó. Joinha, joinha, joinha. Caraca, muita joia, cara. Aí. Tô curtindo demais. Essa última atualização que teve aí ajudou demais o negócio das joias, cara. Você conseguir joias. Que era difícil, né? Conseguir joias assim. Mas tá bonito. Tá bonito. Tubarão branco aqui, ó. Doa. Pedra. É, ó. Tem outro tubarão branco fugindo da gente, cara. Eles estão com medo da gente. A baleinha aqui, ó. Cara, quando a gente vai morrer, a gente pega comida, né, cara. Impressionante isso. O trevo e a nossa... Nossa lulinha ali, cara. Elas estão muito fraquinhas, cara. Pô, tá deixando ele sapecar a gente, cara. Beleza. Tô maneiro. Vambora aqui, ó. Desce aqui, tuba. Pega o megalodão de ouro. Isso, cara. Vamos pegar esse bimarena aqui, ó. Vamos pegar esse bimarena aqui, ó. Boa. Explode ele, tuba. Explode ele que tu é do mal. Isso aí, moleque. Vambora, vambora, vambora. É, rapaz. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue descer aqui, ó? Outra letra aqui, rapaziada. Tá bonito aqui. Tá bonito aqui, ó. Ih, peguei, 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 peguei. É agora. Outra febre de ouro aí, ó. Não falei pra vocês? Ah, moleque. Entra aqui, tuba. Fica todo mundo aí, ó. Beleza. Tá maneiro. Vambora. Opa, opa, opa. Opa. É aquele do... Se é o outro, derruba ele, galera. Se é o outro, derruba ele. Boa. Outra joinha aqui, ó. Pra seguir um pouquinho da nossa vida aqui, ó. Vambora. Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Isso. Isso aí, ó. Aplica todo mundo aí, ó. Esvaziar as paradas aí, porque o couro vai comer, hein. Vambora. Vambora, tuba. Vambora. Vai direto. Vai direto. Explode todo mundo. Vamos passando direto aqui, ó. Boa. Passa aqui por dentro aqui. Ganhou um bônusinho. Ah, moleque. Cai aqui, tuba. Cai aqui, ó. Pega aí. Uh. Uh. Caraca. Que salvamento bolado. Mas não dá, galera. Não dá. O jogo tá muito apelão, cara. O jogo tá muito apelão. Vamos ver como é que ficou a brincadeira lá, hein, rapaziada. Olha isso, cara. O recorde é 35 milhões. Nós fizemos 21 milhões. Fizemos 46k de ouro. Vamos ver como é que nós ficamos na colocação. Vamos ver aqui, rapaziada. Aqui já é aquela brincadeira ali. Vamos ver se aqui, ó. Vamos ver a premiação aqui, ó. Placar dos líderes aí, ó. Olha isso. 5 minutos e 22. 50% melhores. Vamos ver aqui 50% melhores. São 10 joias só. Mas tá bom. Não tá ruim, não. 10 joias só. Mais o corocome. De 10 em 10, a gente vai subindo aqui as paradas aqui, ó. Vamos ver aqui também, ó. Ó, 50% melhores. Também 10 joias. É, já é 20 joias. Tá vendo aí? Então, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Abração. Fui.